Música Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com desde o Atari e o jogo Lego Batman 3 Mostrando os personagens aí, porque nos vídeos anteriores eu mostrei aí fichinhas de personagens que você desbloqueia nas fases Agora eu vou mostrar um personagem que eu desbloqueei na fase, deixa eu ver o nome aqui pra não falar errado Acho que é combate, grande combate, isso mesmo Na fase grande combate você desbloqueia alguns personagens, entre eles essa que eu vou mostrar agora que é uma personagem feminina muito legal A Stargirl, Stargirl custa só 15 mil, é bem baratinho o personagem E ela é, ó, ela é demais, barriguinha de fora, toda saia Ela tem esse cajadão aqui, ó, o cajadão dela é super poderoso Ó lá, tira bimbinhas de coisa Bimbinhas de coisa O personagem, esse rebola, hein Ó, ela tem um queloide, a bundinha dela é pra trás, ó Deixa eu ver se consigo pôr ela de lado Ó lá, ela tem uma bundinha empinadinha Legal, né O pessoal capricha mesmo pra fazer os personagens femininos Eles são sempre bonitinhos Eu gosto Então, é um personagem bem legal, custa só 15 mil Ele tem diversos poderes, né Ele tem esse... Esse raio que você atira assim, direcionado E ele tem um raio contínuo também Ó, e é raio de calor, dá pra você quebrar objetos dourados com o cajado aqui dela Voa E é isso, é isso, é isso os poderes que ela tem Certo? Fora que é uma bonitinha tiazinha aqui a... A Girl... Star Girl Garota Estrelar Beleza? Ó lá os dentão dela Parece que ela tá de dentadura Bem maneira a personagem Recomendo Se você quiser saber como desbloqueia a ficha dela Dá uma olhada nos vídeos aí de personagens Da fase... O Grande Combate Beleza? Aqui foi poucos vídeos atrás Esse é fácil de você achar aí no canal Certo? Esse foi o vídeo de hoje mostrando A garota estrelar... Não, Star Girl Como é o nome dela? Star Girl Aqui no Deixo do Atalho A seguir a gente vai ver mais os dois personagens Que a gente consegue na fase do Grande Combate Fique ligado e não perca por nada O próximo vídeo do Deixo do Atalho Valeu rapaziada